Para não deixar para a última volta, vai estourar, 261 ela estoura, 162. Ah, vou levar o X, filha da mãe, dá para o X de novo, galera. Que ponta, velho, que show, cara. Bom, galera, Robo Binari, chegamos a mais um vídeo de DTM aqui no canal. DTM Racing Room aqui, como prometido no último vídeo, segura um pouco. Como prometido no último vídeo de WTCC, nós íamos trazer DTM aqui no circuito completo. Então, vamos embora. Vamos segurar aqui, aqui vai dar merda. Vamos segurar, o que a gente pode. Segura lá. Boa! Nono lugar. Então, vamos embora, galera. Três voltas cada bateria. Eu botei três porque o circuito é longo. E aí, na segunda bateria, grid invertido dos oito primeiros. Mesma regra do DTM 2015. E agora, vai entrar onde? Joga, porrada lá. E o cara volta e bate aqui. É um Zé Ruela. É o famoso Zé Ruela. Bora, 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 bora. Lá vem de novo esse cara chato da porra. Fica, cara. Fica, cara. Oitavo já, galera. Porque é um carro muito potente. Opa! Quase que eu perco a traseira. E essa pista tem muita reta. Deixa você soltar toda a potência do carro. Então, ele deve estourar pelos 260. Os carros estão em estoques. Então, não deu para mexer em relação de marcha. É só um flavor. Uma brincadeirinha para vocês aí. Será que dá? Segurei, segurei. Fui bondoso, meu amigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Segurei até demais, hein? E os caras lá da frente sumiram, hein? Tem umas duas voltas. Vamos tentar arrebentar nessa frenagem ali. Ver se a gente ganha aqui um DRS. Ganhamos. Vamos ver se segura o cara aqui. Vamos embora. O cara freou demais. Me atrapalhou. Soltei um DRS aqui já. Porque a frenagem ali foi muito ruim. O cara perdeu... Fez eu perder toda... Está saindo de traseira que está com o DRS aberto, né? Vamos embora. Vamos embora. Vamos, Jamie Green. Você está me atrapalhando, brother. Já estamos chegando na galera. Bora, 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 bora. Vamos embora, vamos embora. E a gente vai ter mais um ali no final. Para soltar. Acho que eu vou soltar depois da parabólica, hein? Tentar passar uma galerinha aí. Vamos ver. Todo mundo foi lá fora. Soltei já. Está todo mundo junto. Está todo mundo junto. Só que se o cara encostar no meu carro, desliga o meu DRS. Olha só a festa. Olha a festa. Olha a festa. Estourou. Limitador. Ah, cara, cara, que feio. Leveu uma porradona aqui. Estava por dentro de boa, cara. E agora faltou um DRS. Tentando segurar aqui. Eu acho que a gente não ganha outro, hein? Não vamos ganhar. Estamos longe do Farfus. Ganhamos? Ganhamos mais três? Ganhamos mais três. Ótimo. Vamos embora. Vou frear lá dentro, hein? Joguei primeira. Eu jogaria a segunda na primeira. E é. E primeira na segunda perna aqui da Shinkane. Mas eu joguei a primeira antes para não acontecer que nem o Jamie Green ali que me atrapalhou no meu traçado. Estou segurando aqui. Agora eu solto. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Boa, boa. Só para passar o Farfus. Aí o Mortara na frente. Fui muito. Estou me empolgando. Bora. Mortarinha na frente. Bora, 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 bora. Última volta, hein? Quinto lugar. Saímos em décimo segundo, hein? Excelente corrida. E acabamos de pegar o joguinho. Você vê que Monza está no sangue aqui, cara. Vou soltar aqui para a gente sentir mais um agora. Para não deixar para a última volta. Vai estourar, ó. 261 ela estoura. 262. Ah, vou levar o X. Filha da mãe. Levo o X de novo, galera. Porra, velho. Que show, cara. Ah, que show. DTM é show, cara. Vambora. Cara, olha aí. Estamos andando com o tempo juntinho da galera, velho. Está muito legal o nível aí dos caras. Então, vamos embora. Segunda bateria. Acho que terminamos em quinto ou quarto. Ou vou sair em quarto ou em quinto. E vai inverter aí. É pouca diferença. Vamos embora. Segunda bateria. Pum! Segunda bateria. A meta é largar melhor que a primeira. Que a primeira a gente patinou demais. Preparou. Vai. Dei até uma cortada de giro. Boa, galera. Está fechado aqui. Vamos manter isso aqui. Vai. Vou tentar ser amigo. Vamos ver se a galera quer amizade aqui. Olha que é porrada. Sai, Mortara. Porra. Quarto lugar, galera. Foi boa, tá? O único que prejudicou um pouco foi o Mortara. Também não ia ficar, né? Deixando o cara passar. Seguramos a galera da frente. A gente entrou ali primeiro que ele. Ah, pneu frio. Pneu frio, porra. Burrão, velho. Burrão. Vamos, vamos, vamos embora. Ali eu devia ter forçado um pouco mais no freio. O pneu está frio. Vou ter tirado um pouco. Esse cara estava na cola atrás. Eu quis frear bem dentro. Vamos. 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 Já joga o quarto aqui. Vamos embora, vamos embora. Tentar sair um pouco ali do barco do cara. E vamos tentar pegar o DRS aí, hein? Freia lá dentro, hein? Nossa, o cara colou aqui. Saiu um pouco de traseira ali, galera. Mandei muito mal ali na parabólica. Na próxima a gente acerta. Vamos ver se a gente pega aqui. É dois segundos que eu preciso, né? Vamos ver se eu pego. Porra, não peguei o DRS. Porra, não peguei o DRS. Desbila. Os caras se quebraram ali. Eu fui reto. Mas não foi ruim, não, hein? Os caras se fecharam ali. Falei, eu vou frear bem em cima para a gente tentar. Tentar tirar o máximo de distância e conseguimos, tá? Porque o canto estava fechado, né? Então, tentei ir reto mesmo de propósito. Ah, um DRSzinho de chocolate na galera ali. Segura aqui. Foi. Olha o Jamie Green. Segura. Bora, cara. Bora, 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 bora. Ah, outro DRS aqui tinha voar, cara. Vamos, porra. Dá esse pod pra mim, pelo menos. Terceirão, vai. Vamos jogar ele lá dentro, ó. Vai estourar. Vai estourar em 2,5 alguma coisa. Joguei um cantinho pro cara aí, ó. Excelente, excelente. Atrás do Farfus. Vambora, vambora. Ah, mandei mal de novo ali. Eu tentei ir muito devagar e vou perder de novo o DRS. Não, ganhamos. E volta mais rápido, hein? Vambora. Pré aqui, ó. Estamos mandando muito bem no ponto de frenagem. Soltar um aqui. Farfus tá lá forçando em cima do Itman. Ah, desligou. O carro balança ali e ele desliga por segurança. Sai, Farfus. Sai, Farfus. Deixa pra mim aqui. Deixa pra mim, guri. Deixa pra mim. Não, Farfus. Não tenta por dentro, Farfus. Porra. Porra, difícil. Eu tava tentando não bater no cara, velho. Vambora. Puta, é a última volta, galera. Porra. Tem mais um DRS. Estourou. Tchau. Vambora, galera. Tudo certo, cara. Tudo certo, velho. Puta. Quase falei um palavrão aqui. Vambora. Vou tirar o pé tranquilo aqui. O cara chegou. O cara chegou. O cara chegou. Tirar o pé tranquilo, caramba. Mas é isso aí, galera. Deu pra segurar. Liguei atrás, liguei na frente. Mais um mapa bom. O Rafa B vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E... Puta.